Olá Maturidade da Igreja Batista Montserrat Olá pessoal, nós estamos aqui no nosso último encontro, encontro virtual nós tivemos aí em 2021 nossos encontros online via YouTube e logo hoje, olha só que bênção, é Natal, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nasceu e nós estamos aqui para celebrar e honrar ainda mais o nome de Jesus Nós esperamos que você tenha tido uma noite do dia 24 muito abençoada e que possa ter desfrutado de momentos de comunhão com Deus e de celebração junto com os teus familiares, os teus queridos que estiveram com você nesse momento E hoje, dia 25, nós temos muitos motivos para nos alegrarmos e para celebrarmos porque Jesus é Emmanuel, Deus conosco Toda palavra aponta para Cristo, ela é cristocêntrica Nossa vida também é cristocêntrica Vamos juntos a seguir, ter um momento de louvor e já já meditarmos sobre a palavra e sobre Cristo Fica ligado aí O Natal se aproxima, quanta alegria Quanta emoção Porque além das festas, há uma história bela de Jesus, o Salvador Ouça, Pai, chamando, vem, recebe a benção, meu imenso amor por Ti Em Belém Em Belém, deitado numa manja É doura, está Jesus O Salvador É Natal A estrela de Belém A estrela de Belém está brilhando É Natal A estrela é um sinal no firmamento Vamos festejar Vamos festejar E agradecer Em Belém Nasceu a esperança A estrela de Belém A estrela de Belém A estrela de Belém A estrela de Belém Jesus A estrela de Belém 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 E a estrela de Belém no Seu, eu cantarei, Jesus nascer. Nosso Natal chegou. Que especial estarmos juntos neste nosso último encontro virtual do ano de 2021, celebrando a Jesus, nessa data em que se convencionou celebrar a vinda dele, a vinda do Messias, daquele que fez o que era impossível fazermos. E existem dois textos sobre os quais nós vamos meditar hoje. É o relato de Lucas, no capítulo 2, do versículo 8 até o 15. É o primeiro deles. Diz o relato de Lucas. Havia pastores que estavam nos campos próximos e, durante a noite, tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando-o a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Veja bem, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Todo esse relato é majestoso, é glorioso. Eu fico imaginando esses anjos, essa multidão celestial e esses homens simples ali no campo. E eles, então, depois daquela experiência intensa, tremenda ali com Deus, eles chegam a uma conclusão brilhante. Vamos a Belém, onde o anjo disse que ele nascia e vejamos o que aconteceu e o que o Senhor nos deu a conhecer. Será que temos buscado como deveríamos o que o Senhor nos deu a conhecer? No versículo 16, diz que Os pastores correram para onde Jesus estava. Para onde nós devemos correr hoje? Para vislumbrá-lo, para sentir o seu toque, para contemplar o seu sorriso. A palavra, vivificada pelo Espírito que habita em nós, os que cremos e reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, nos revela o que Deus nos deu a conhecer. O Antigo Testamento anuncia a sua vinda e o Novo proclama os seus feitos. O grande reformador da igreja, Martinho Lutero, foi notoriamente um instrumento nas mãos de Deus para fazer convergir uma igreja que se distanciava no caráter e no propósito de Jesus que Deus nos deu a conhecer. Veja o que Martinho Lutero diz por volta de mil e quinhentos e alguma coisa sobre o Antigo Testamento. Definindo o Antigo Testamento, Martinho Lutero diz E que os anjos indicaram aos pastores. Esses panos são simples e humildes, mas o precioso tesouro que é Cristo está envolto neles. Que linda e profunda definição a respeito dessa importante porção da Escritura que prenuncia a este precioso tesouro chamado Jesus. Vejamos agora o relato de Mateus. O nascimento de Jesus Cristo conforme o Evangelho de Mateus no capítulo 1 do versículo 18 até o 23. A narrativa de Mateus diz assim Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse Ela dará luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará a luz a um filho e lhe chamarão Emmanuel que significa Deus conosco. Esse texto de Mateus ganhou um colorido muito especial em nossas vidas porque em setembro, 2 de setembro deste ano de 2021, o Senhor nos presenteou com nossa neta chamada Manuela. quando o meu filho e a menor estavam orando e buscando definir o nome que essa desejada, esperada e já amada filha receberia, optaram por Manuela porque é a forma feminina de Emmanuel que significa Deus conosco. Então, esse relato de Mateus já estava ardendo forte em nossos corações ao longo desse ano. Mas, trazendo para o contexto que nós vínhamos meditando aqui a respeito de Lucas e a respeito daquilo que Lutero falou com relação ao Antigo Testamento, essa referência tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta é uma referência ao profeta Isaías que escreveu esse texto no capítulo 7 no versículo 14 cerca de 700 anos antes mais de 700 anos antes do nascimento de Jesus. E o profeta Isaías escreve portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho e lhe chamará Emmanuel. Lembra daquela analogia de Lutero a manjedoura e os panos que envolvem o tesouro que é Cristo o Antigo Testamento? Esses primeiros capítulos do Evangelho de Mateus onde Jesus é apresentado como o rei que haveria de vir ele cita o cumprimento de várias outras profecias do Antigo Testamento sobre o nascimento de Jesus. Em Mateus no capítulo 2 no versículo 6 a palavra diz E tu Belém terra de Judá não és de modo algum a menor entre as principais de Judá porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Se nós vamos ao Antigo Testamento encontraremos em Miquéias capítulo 5 versículo 2 o nascimento do Messias e o seu reinado profetizado diz o texto Pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá de ti me sairá o que há de reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos desde os dias da eternidade entende a referência? Jesus estava no começo ele estava com Deus em Gênesis ele estava com Deus quando Deus disse haja luz e houve luz haja a palavra o verbo estava presente ele é um com Deus e estava no princípio está hoje presente em nossas vidas e estará presente por toda a eternidade em Mateus no capítulo 2 versículo 14 também encontramos dispondo-se em Mateus no capítulo 2 versículo 14 também encontramos dispondo-se ele tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito o relato o relato da fuga de José e Maria levando Jesus para o Egito agora vejam que o profeta Oseias no capítulo 11 versículo 1 fala a esse respeito quando Israel era menino eu o amei e do Egito chamei o meu filho em Mateus capítulo 3 versículo 16 quando encontramos o batismo de Jesus realizado por seu primo João Batista que era seis meses mais velho que ele era a voz que clamava no deserto que anunciava a sua vinda conforme o anjo havia descrito a Maria e a Isabel sua mãe vemos batizado Jesus saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele e o versículo 17 diz e eis uma voz dos céus que dizia este é é o meu filho amado em quem me compraso o profeta Isaías escreveu no capítulo 42 versículo 1 eis aqui o meu servo a quem sustenho o meu escolhido em quem a minha alma se comprasse pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios em Mateus capítulo 4 versículo 13 encontramos que Jesus deixando Nazaré foi morar em Cafarnaum situada a beira mar nos confins de Zebulon e Naftali Isaías no capítulo 9 versículos 1 e 2 diz mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e Naftali mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão Galiléia dos Gentios o povo que andava em trevas viu grande luz e aos que viviam na região da sombra e da morte resplandeceu-se-lhes a luz aconteceu sem que tivesse sido antecipadamente considerado no momento do nascimento de Jesus todo o escopo e foco do Antigo Testamento foram evidenciados vejamos o que Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 4 no versículo 4 até o 7 mas quando chegou a plenitude do tempo Deus enviou seu filho nascido de mulher nascido debaixo da lei a fim de redimir os que estavam sob a lei para que recebêssemos a adoção de filhos e porque vocês são filhos Deus enviou o espírito de seu filho ao coração de vocês e ele clama Abba Pai assim você já não é mais escravo mas filho e por ser filho Deus também o tornou herdeiro é maravilhoso a declaração que encontramos maravilhosa declaração que encontramos aqui nesse capítulo 4 que Paulo escreveu aos Gálatas em Apocalipse livro no qual vivenciamos recentemente a série as cartas às sete igrejas as escrituras falam no capítulo 13 versículo 8 o cordeiro como morto desde a fundação do mundo veja que ele estava Jesus estava no princípio com Deus ele veio a este mundo e nos revelou a glória e o propósito do Pai ele permanece conosco hoje e por toda a eternidade ele é Emmanuel ele é Deus conosco desde a eternidade o Senhor tem amado o seu povo o Natal é a manifestação visível deste amor a vinda dele a cruz o custo deste amor sua morte mas sua ressurreição e ascensão é o triunfo deste amor o fato consumado de Deus para que a nossa comunhão seja restaurada com o Pai que nos criou que nos gerou e que planejou resgatarmos através do seu filho unigênito do Pai se você ainda não o reconhece como teu Senhor eu gostaria de orar contigo para que tu fizesse isso ao ouvir este programa Senhor Jesus eu entendo o propósito de Deus revelado em ti e sei que teu sangue tem poder para me limpar e purificar de todo pecado por isso eu te recebo neste dia neste Natal como meu Senhor e Salvador desde hoje para todo o sempre mas para você meu irmão minha irmã que já o conhece que já o reconhece como o Senhor de tua vida eu quero te desafiar a correr como fizeram os pastores do relato de Lucas no qual nós meditamos hoje para contemplar sua glória e sentir o seu toque através da palavra que o Emmanuel Deus conosco o Santo Espírito que habita em nós vai revelar em teu coração para que você sinta o seu abraço neste dia de hoje em que celebramos o Natal mas em todos os dias inclusive em todos os dias deste novo ano o novo ano de 2022 que o Senhor está prestes a nos dar que Deus te abençoe e que o Emmanuel torne viva e ardente no teu coração a escritura do Senhor sobre a tua vida e a tua casa seja copiosamente derramada das bênçãos dele neste Natal e nos dias vindouros e que tu desfrutes da gloriosa presença dele já aqui nesta terra e por toda a eternidade que Deus te abençoe e te encha ainda mais do seu Espírito Deus te abençoe e te abençoe Enquanto as lutas vem me afogar e a angústia tenta me sufocar o teu amor aquece aquece e te abençoe e te abençoe e te abençoe e te abençoe Emmanuel Deus conosco Deus bem perto Emmanuel Deus humilde exaltado exaltado poderoso 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 és poderoso soberano Deus o criador por amor se deu se esvaziou sendo rico o pobre se tornou como um cordeiro ele se entregou e minhas dores sobre se levou maravilhoso é o seu amor ao meu lado tu estás sempre perto tu estás mesmo em meio a dor estás na volância tu estás tempestades tu estás em todo o tempo tu estás Emmanuel Deus Deus conosco Deus bem perto Emmanuel rei humilde exaltado poderoso é glorioso é glorioso maravilhoso é maravilhoso é Jesus 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 glória glória a Deus glória a Deus glória a Deus por sua palavra amada amada que ela vai estar então nos dando seis dicas seis dicas de como nós fazemos fotos através do celular com nossa câmera do celular agora 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 esses momentos de final de ano que nós vamos estar com a família então vão ter seis dicas fica ligado e olha já vou antecipar um assunto do final do programa tá fica ligado porque nós falando em tirar fotos com celular vamos te contar uma novidade preparada aí para 2022 vamos lá para as dicas com a nossa querida Isabel Olá prazer eu sou Isabel fotógrafa e vim dar umas dicas para vocês de fotografar no celular eu queria compartilhar com vocês a história da fotografia no celular que eu nem sabia né foi antes de 2001 2000 por aí o Philip Kahn eu até fiz umas anotações aqui que achei bem interessante a gente saber né que foi ele estava muito interessado em registrar o nascimento do seu filhinho e ele então desenvolveu essa técnica de colocar a câmera no celular ele fez um monte de invenções que depois disso depois que nasceu o filhinho que ele foi desenvolver e uma das primeiras empresas que foi que fez foi a Chape na qual ele desenvolveu o celular depois veio a Sony, a Eric, o Motorola e assim foi esse crescimento no celular né as câmeras hoje cada dia melhor até então agora vão umas dicas aí para ajudar você nessas valiosas dicas que simples mas que são valiosas né para nós a primeira dica que eu quero passar para vocês é limpar a lente do celular é limpar você limpa antes de fotografar por quê? porque vai ajudar muito na nitidez da foto vai ficar com uma boa qualidade a sua foto então não esqueça de limpar a lente do seu celular segunda dica segure com as duas mãos o seu celular na hora de fotografar por quê? para não ficar tremida a foto e você ter mais segurança na hora de dar o clique terceira dica não use o zoom de preferência porque na hora que você dá o zoom a qualidade da foto não fica boa então essa dica é não use o zoom quarta dica evite usar o flash sabe por quê? quando você usa o flash o primeiro plano que a pessoa vai ficar muito claro e atrás vai ficar escuro então não use o flash principalmente nas fotos da rua né não há necessidade de você usar o flash quinta dica procure um lugar com a luz natural bastante luz, claridade porque isso vai favorecer muito a sua foto então procura na rua a luz natural se você estiver numa janela procura deixar entrar aquela luz natural e procurar um melhor ângulo sexta dica e muito importante eu diria fundamental mexa-se mexa-se para você fotografar a tua pessoa a paisagem procure ângulos diferentes você mexa-se procura aqui procura ali e vai se mexendo para procurar momentos especiais na tua fotografia aproveite e curta a natureza espero que vocês tenham gostado das valiosas dicas né de fotos do celular e eu queria dizer para vocês que quando eu fiz o curso de fotografia no primeiro dia que eu estava o professor disse que tudo começa pelo olhar e eu faço uma conexão com Deus né porque o olhar contemplar a natureza e contemplar o ser humano e registrar é uma coisa que só o todo poderoso nos consome né nesses dias de desespero e eu perdoar incerteza e medo há nenhuma salvação eu creio creio em ti creio em ti creio em ti Acredito em Jesus Cristo Acredito em Deus, oh Pai Acredito no Santo Espírito Que nos vida nova traz Acredito no Cristo E que a morte enfim venceu Acredito que esse reto Muito em breve voltará Acredito que nossa fé Não sejam hinos Apenas notas em canções E mesmo em tentações e fracos Creio em Ti Acredito em Jesus Cristo Acredito em Deus, oh Pai Acredito no Santo Espírito Que nos vida nova traz Acredito na cruz de Cristo E que a morte enfim venceu Acredito que esse reto Muito em breve voltará O perdido encontrou perdão Pois agora aqui o amor venceu E que a igreja viva esse amor Acredito em Deus, oh Pai Acredito em Deus, oh Pai Acredito em Jesus Cristo Acredito em Deus o Pai Acredito no Santo Espírito Acredito no Santo Espírito Que nos vida nova traz Acredito na cruz de Cristo E que a morte�ção E que a morte enfim venceu Acredito que esse reto Muito em breve vai Em breve voltará Em breve voltará Em breve voltará Ah, 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 ah E os irmãos e irmãs, esse tempo foi muito precioso, mas estamos chegando ao final, ao final dos nossos encontros de 2021 e também ao final deste encontro especial do dia de Natal, onde pudemos estar juntos mais uma vez, ainda que virtualmente, mas realmente na presença de Deus, na presença do Espírito Santo, que está conosco, que habita em nós. Mas você que viu aí essas dicas da nossa querida Isabel, eu gostaria de pedir que você fique orando, porque nós estamos com um projeto que inicia em março de 2022 e se chama Projeto de Inclusão Digital. Nós estaremos com um curso ministrado pelo nosso querido Eliseu, que já fez uma prova piloto, tivemos aí uma turma experimental nesse ano, e estaremos aí com esse curso efetivamente na nossa grade de cursos da Igreja Batista Montserrat, que tem cursos para família, que tem vários cursos para edificar a tua vida, a tua família. Nós teremos um curso de Inclusão Digital para a Maturidade, 60+. Então, você vai estar junto com a gente nessa jornada, tá bem? Nós vamos divulgar as inscrições com antecedência e nós vamos ter a nossa pausa de janeiro e fevereiro, agora a gente pausa as atividades do Ministério, para retomarmos então com esse curso e com os nossos encontros presenciais. Eu creio que em março retomaremos com encontros presenciais, oremos por isso também, amém? Amém! Então, pessoal, nós nos despedimos deste encontro com nosso coração cheio de gratidão. Gratidão ao Senhor por tudo que Ele fez nesse ano, por tudo que Ele ministrou aos nossos corações neste ano. E nós somos gratos, né, Mauro? Estamos aqui alegres de estarmos juntos com vocês nesse encontro e também desejando, né, um restinho de ano abençoado para vocês e para as suas famílias. Que você possa experimentar ainda mais da comunhão, da intimidade com o Senhor Nesses poucos dias que restam até o final de 2021 e que você seja cheio do Espírito em 2022. Que o Senhor seja contigo em todos os momentos e que possamos juntos crescer no conhecimento da verdade e no propósito de Deus para este tempo em nossas vidas. Amém! Que Deus te abençoe, que te fortaleça e que te encha do Espírito. Amém! Fica o nosso carinho, o nosso beijo e o nosso abraço a todos vocês. Beijo, pessoal! Feliz e abençoado 2022! Feliz e abençoado 2022!